Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia a todos. Declaro aberto a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas, agradecendo a presença de todos que vieram aqui prestigiar esse evento e também aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Como de costume, nós vamos ter hoje uma palestra e antes de falarmos sobre ela, eu queria fazer algumas menções aqui importantes do vereador Jorge da Farmácia, que está aqui presente, como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Ele também preside a Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e tem sido um parceiro muito importante para essa comissão. Então, mais uma vez, obrigado Jorge pela presença. Registrar também a presença do Jarbas Amaral, que é assessor do vereador Arthur Dorsey, o Felipe Caldo, que é assessor do vereador J. Silva, o Edson Luiz, que é engenheiro eletricista da IMA, e o Pedro Ferrari, que é assessor administrativo da IMA também. Hoje, nós estaremos recebendo aqui o Felipe Zaya, que é gerente de inovação da CPFL Energia, que vai nos falar um pouco dos projetos que a CPFL Energia vem desenvolvendo na nossa cidade, na área de tecnologia, principalmente energia solar, algumas ações importantes para a nossa cidade. Então, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa palestra, nós vamos já de imediato passar a palavra para que ele possa fazer sua apresentação. E, como de costume, a gente depois abre aqui para as perguntas que a plateia queira fazer. Então, Felipe, muito obrigado pela presença. Eu queria fazer um registro que hoje eu estou duplamente feliz de poder estar aqui com o Felipe, não só pelo que ele representa como gerente de inovação da CPFL, mas também pela amizade que eu tenho já de longa data com ele e com a família dele. Então, é um prazer tê-lo aqui, filho. Fico muito honrado com a sua presença. Obrigado. Bom dia a todos. Para mim também é uma alegria muito grande estar aqui presente, representando a CPFL, e atendendo aqui ao convite do André, que realmente já nos conhecemos de longa data, me conhece desde pequenininho. Então, acho que é legal ver a evolução aí também ao longo da vida. Então, acho que, primeiramente, também agradecer a presença aqui, ao convite feito à CPFL. Agradecer, então, pessoalmente à figura do André, e também à presença do vereador aqui, Jorge, da farmácia. Acho que são eventos como esse que ajudam bastante a gente a promover a ciência e a tecnologia na cidade, mostrar muito da iniciativa, lógico, da CPFL como um agente importante na cidade e atuante. Também na questão de inovação e tecnologia, para trazer para a população mesmo melhoria na qualidade do serviço, novas possibilidades de geração de energia. Então, a nossa ideia aqui hoje é efetivamente conseguir ajudar as pessoas a conhecer melhor alguns itens de inovação que a gente tem feito dentro da CPFL, e tem também trabalhado para divulgar os nossos resultados de pesquisa para a população, para continuar melhorando toda a condição de atendimento do serviço que a gente presta para a população. A ideia hoje aqui, eu trouxe uma apresentação relativamente rápida, a gente vai dividir ela em três partes. Então, a primeira parte é basicamente uma introdução, que a gente vai explicar um pouquinho do que é a energia solar. Acho que a gente vê que ainda muitas pessoas têm um certo desconhecimento do que seria a energia solar, e ainda confundem um pouco com alguns conceitos que existiam no passado, e não associam isso a toda a inovação que existe hoje já disponível. E depois, rapidamente, a gente comenta no bloco 2 e no bloco 3 sobre dois projetos que a gente tem desenvolvido lá na CPFL, e são projetos que são... O objetivo deles é efetivamente estudar e aplicar essa tecnologia de energia solar. Então, e aí depois, na sequência, a gente deixa aberto para responder aqui algumas dúvidas que existirem. Então, começando a falar um pouquinho sobre energia solar. O Brasil, ele é um... A gente tem várias coisas boas no país, a gente foi agraciado pela condição natural que existe no nosso país. A gente encontra numa região que a gente, para a energia solar, muito favorável. A gente tem uma incidência de luz solar no país muito grande. E ela, tradicionalmente, já de alguns anos no país, a gente sempre utilizou a energia solar para aquecer água, né? Então, essa foi uma... Bom dia, tio. Tudo bem? Essa sempre foi uma forma tradicional de utilizar a energia solar. Já é uma tecnologia também dominada no país e amplamente aplicada em vários locais. E qual que é a inovação aqui? A gente passar a utilizar todo esse potencial de energia e de luz incidente aqui no Brasil para gerar energia elétrica, né? Então, é um processo um pouquinho diferente que a gente está acostumado, que a gente, em geral, vê já mais tradicional, utilizado nas residências para aquecimento de água. Campinas, especificamente, né? Saindo da Sena Brasil, falando especificamente de Campinas, nós não somos a melhor localização de incidência solar no país. Logicamente, ali a gente vê regiões, por exemplo, do centro do país e até do próprio Nordeste com mais insolação do que Campinas. Mas Campinas tem, sim, uma incidência solar boa. A gente tem uma média, ao longo do ano, de seis horas de luz solar que podem servir para a utilização de geração de energia elétrica. E isso é uma... Na média mundial e até dentro da própria média brasileira, uma incidência de luz solar muito boa, que permite uma boa capacidade de geração de energia nos sistemas de geração de energia solar. Aqui, a gente mostra rapidamente só a diferença entre o que é tradicionalmente mais utilizado no Brasil para o que a gente hoje enxerga como uma possibilidade de geração de energia elétrica. Do lado esquerdo, a gente vê o que era comumente utilizado. Então, através de placas de coleta de energia térmica, ou seja, de calor, A água é aquecida ali, com a incidência do calor do sol. E essa água, em geral, é armazenada ali num tanque, ou num boiler, que é instalado na residência. E aí, as pessoas, em geral, usam essa água quente para banho ou mesmo para qualquer outra necessidade ali no seu abastecimento de água. Então, esse sistema já é bem tradicional, utilizado em várias residências, e tem, sim, um retorno já de investimento bem interessante. Do lado direito, a gente vê, efetivamente, já a inovação, algo diferente, que é, ao invés de a gente captar o calor que vem do sol, a gente capta os raios solares. E, através de um módulo que a gente vai ver mais para frente ali, um painel solar, que a gente chama, ele converte essa luz solar em eletricidade, então, em energia. Energia essa que vai estar sendo conectada ali na sua rede, na instalação elétrica normal da residência, e vai servir para todas as aplicações que existem dentro de uma residência, ou de um comércio, ou de qualquer instalação que você tem ali dentro daquele imóvel. Então, ele serve para iluminação, para abastecer a geladeira, a televisão, até o próprio chuveiro elétrico, se caso isso existir dentro da residência. Então, ele vai estar integrado normalmente à instalação elétrica daquele imóvel e daquela instalação. Então, a gente sempre gosta de mostrar essa diferença entre as duas tecnologias, para que as pessoas comecem a entender a evolução e como que cada tecnologia contribui efetivamente para o funcionamento, principalmente, de uma residência. Na prática, no nosso caso aqui, as duas formas de geração, de captação de energia solar, elas vão reduzir a conta de energia das pessoas. A primeira, porque se a pessoa tem um chuveiro elétrico e passa a utilizar o aquecimento solar, o chuveiro elétrico, ele hoje responde mais ou menos de 20% a 25% de uma conta mensal de uma residência. Então, a pessoa vai deixar de consumir essa energia elétrica para aquecer a água e vai aquecer a água através do calor do sol. Do lado direito aqui, que é a questão de gerar a sua própria energia, a pessoa, toda a energia que ela gerar através desses módulos solares vai abater do consumo da conta dela, ou seja, ela vai ter ali um mecanismo de compensação que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente também. Então, a gente vai focar aqui sempre na geração solar de energia elétrica, a gente não vai falar muito da geração de energia, de aquecimento da água, porque já é uma tecnologia, acho que, bem conhecida. E aí, quais são os equipamentos, então, efetivamente, que entram em operação aqui para a gente gerar a própria energia dentro das nossas casas. Então, como eu falei, a energia, a luz solar, ela vai ser captada ali por um módulo, que vai ser instalado, em geral, no telhado das residências, que é o lugar que a gente mais tem a incidência de luz solar. E desse módulo de captação da luz solar, a gente vai instalar alguns outros equipamentos para permitir que essa energia elétrica gerada no módulo seja conectada de forma segura no sistema de... na instalação elétrica da residência ou daquele móvel que esses painéis estão instalados. Qual que é o principal equipamento que vai ser instalado ali junto com os módulos? É o que a gente chama do inversor. O inversor, ele é o equipamento que vai garantir toda a segurança e a conexão dessa energia que é gerada nos módulos com a instalação elétrica da residência. É um equipamento que tem, sim, uma sofisticação e uma tecnologia ali embutida nele, mas é um equipamento que, depois de instalado, ele, em geral, não requer muita manutenção ou qualquer tipo de operação diária da pessoa. Então, ele é um equipamento que, basicamente, ele funciona de forma independente ali e, depois de instalado, ele não requer muita interação com o usuário. Além disso, quando a gente instala esse tipo de sistema, a pessoa passa a gerar a sua própria energia, e não só consumir da rede elétrica, a CPFL acaba substituindo o medidor que a pessoa de energia que tem ali na entrada da residência ou daquele imóvel, porque, em certa medida, em alguns momentos do dia, pode ser que essa pessoa produza mais energia do que ela consuma. Então, esse medidor novo que é substituído nesse tipo de imóvel, ele tem a capacidade de medir toda a energia que entra, mas, eventualmente, no caso da pessoa gerar mais energia do que ela consome, ele também mede toda essa energia que ela está devolvendo ali para a rede elétrica. E isso vai ser acumulado em forma de créditos que podem ser compensados depois na sequência. Então, a troca do medidor é uma forma de garantir que seja registrado também toda a energia que é gerada pelo consumidor, mesmo em momentos que ele gere mais energia do que ele, efetivamente, está consumindo na rede elétrica. A troca do medidor não embute, hoje, nenhum custo para o consumidor. Então, essa troca é feita por conta da própria CPFL, na alteração recente que foi feita da legislação pela ANEL. E o medidor também não implica em nenhum impacto de consumo adicional para a pessoa. Então, ele é um medidor, assim como o convencional que a gente usa, certificado pelo Inmetro e com todas as garantias de medição correta da energia que é consumida e que é gerada dentro daquele imóvel. Então, basicamente, esses são os equipamentos que são utilizados ali na geração. Equipamentos, como eu disse, que têm pouca ou nenhuma necessidade de manutenção e de operação. Esses equipamentos e esse sistema que, eventualmente, é instalado em um imóvel ou em uma residência, ele tem uma vida útil estimada, em geral, de mais ou menos 25 anos. Então, é um equipamento que, em geral, tem uma garantia dos fornecedores, dos fabricantes que fornecem esses equipamentos. E nós, na CPFL, a gente tem uma foto aqui da nossa usina solar em tanquinho. Essa usina solar é um laboratório real, que a gente inaugurou ele em 2012. Então, com os dados que a gente coleta em tanquinho e com toda a literatura que a gente vê sobre esse tema, a gente consegue afirmar com boa tranquilidade que a capacidade de geração de energia solar, de energia elétrica, ela é bem previsível e bem estável ao longo do tempo. É lógico que, hoje, por exemplo, a gente tem um dia aqui em Campinas que está nublado, então, um dia um pouco chuvoso. Nesses dias, a geração de energia elétrica vai ser um pouquinho menor, mas, na média do ano e ao longo dos anos, ela tende a ser estável. E um dia que está com mais incidência de luz solar, ele acaba compensando também um dia um pouco mais nublado. Então, a gente consegue, através das medições históricas de incidência de luz solar, a gente prevê com um bom índice de acerto, qual vai ser a geração ao longo do tempo, seja nas residências, nos imóveis de média ou grande porte, ou mesmo na nossa própria usina ali, que é uma usina de grande porte, que a gente tem, já desde 2012, a geração de energia solar aqui em Campinas, através de um projeto também de inovação. Então, só para comentar também algumas questões, o quanto você vai gerar de energia, ele depende também, lógico, da área disponível para a colocação desses painéis, mas também da inclinação que esses painéis têm em relação ao céu e a luz que está incidindo ali sobre esses painéis, se existe algum tipo de sombreamento, então, obviamente, como ele depende da incidência da luz solar, se houver algum tipo de sombreamento, vai ocorrer, sim, uma perda de geração de energia elétrica, então, a gente recomenda que esses painéis, eles não sofram qualquer tipo de sombreamento ao longo do dia, para que ele possa gerar o máximo de energia solar que existe, que está sendo disponibilizado ali naquele local. E, obviamente, também com o tempo, o próprio envelhecimento de alguns equipamentos, você vai ter uma curva descendente de geração solar, mas que ela, em geral, é muito pequena, comparado com todo o volume de energia que vai ser gerado ao longo desses 25 anos, que é a estimativa de vida útil desses painéis. Aqui, a gente tem, então, lá em tanquinho, a gente tem um megawatt instalado nessa usina. Só para a gente entender, mais ou menos, a gente está falando de um milhão de watts. Numa casa, a gente está falando, em geral, de mais ou menos uma ligação de mais ou menos uns 25 mil watts. Então, a gente está falando de bastante energia. A conta, mais ou menos, que a gente faz, a capacidade da usina de tanquinho é mais ou menos para atender entre 550 e 600 residências. Essa é a capacidade que daria... Seria um bairro bem grande. Essa é a capacidade aqui da usina solar de tanquinho. E é uma usina que a gente tem... A gente tem tido boa geração de energia aqui em Campinas e temos conseguido testar muitas tecnologias através dessa planta que foi construída, efetivamente, com esse propósito, da gente testar uma tecnologia nova. Então, é uma planta que, obviamente, comparado ainda com os grandes projetos de geração que a gente vê no Brasil, por exemplo, a usina de Itaipu ou outras usinas hidrelétricas. Ele é uma planta piloto, é uma planta de porte massivo, mas a gente já vê ali um porte de atender mais ou menos esse número de 550, 600 residências, que é um número representativo. Seria um bairro bem grande. Até também deixando aqui aberto, a usina solar de tanquinho, ela é uma usina que, mediante solicitação, a gente sempre recebe muitos visitantes, então, estamos sempre abertos, caso tenha alguma instituição, alguma escola que queira conhecer, etc., na população. O objetivo da usina é, efetivamente, ser também um centro de visitação e estar disponível para as pessoas realizarem essa visita. Então, basta fazer um contato com a gente da CPFL, que a gente acaba realizando muitas itas. Em tanquinho, a gente recebeu, acho que o número está sempre sendo atualizado, mas a gente recebeu, acho que em torno de mais ou menos umas 3 mil pessoas nessa usina, desde autoridades, ministros de Estado, presidentes de companhia, mas também já recebemos muitas escolas, parcerias com instituições de ensino, e ele serve efetivamente para disseminar o conhecimento dessa tecnologia. Ainda falando um pouquinho da possibilidade, então, das pessoas gerarem a sua própria energia dentro da sua residência, essa possibilidade de gerar a sua própria energia na sua casa, ela passou a ser possível desde outubro de 2012, quando a Agência Reguladora do Brasil, de energia elétrica, a ANEL, ela publicou uma resolução, que é a Resolução 482, de 2012, em que ela criou as regras e as condições para que qualquer pessoa, qualquer imóvel no país, gerasse a sua própria energia e se conectasse à rede elétrica para eventualmente usufruir desses créditos de energia gerada no momento futuro. Essa resolução passou por uma atualização agora no início de 2015, na verdade, a Resolução 687 é de 2015, mas ela entrou a pleno vapor em vigor agora no começo de 2016, em março de 2016, e basicamente o que ela garante? Ela garante o acesso e a conexão à rede elétrica de qualquer unidade consumidora, ou qualquer imóvel que queira gerar a sua própria energia. Obviamente, a gente está falando aqui de energia solar, mas caso o cidadão ou o dono do imóvel queira gerar energia de outra fonte, por exemplo, da fonte eólica, que é gerada através do vento, isso também está disponível para as pessoas hoje. Dentro dessa resolução, a ANEL também definiu esse módulo de compensação através de créditos, então, se em algum momento ou em algum mês do ano esse imóvel gerar mais energia do que ele consumiu, essa diferença positiva fica guardada como um crédito para esse imóvel, e esse imóvel tem até 60 meses, ou até 5 anos, para utilizar esses créditos abatendo de contas futuras em alguns meses, eventualmente, que ele venha a consumir mais energia do que ele gere. Então, esse foi o método de compensação estabelecido pela Agência Reguladora do Brasil. E, além disso, a ANEL também definiu, e essa é uma legislação vigente já no país, que mesmo nos meses que esse imóvel gere toda, até mais energia que ele consuma, ainda assim existe uma taxa mínima que é cobrada dos consumidores, assim como em outros serviços públicos, serviços de utilidade pública, como água e esgoto, a gente também vê esse tipo de cobrança, que é basicamente pela disponibilidade do serviço que está sendo colocado em utilização ali para aquele imóvel e para aquele consumidor. Então, essa taxa mínima, ela varia dependendo do tipo de ligação da residência, se ela é monofásica, bifásica ou trifásica, mas, em geral, é um valor que está associado ali a uma cobrança pela disponibilidade desse serviço. Porque, por mais que naquele mês a pessoa gera mais energia do que ela consumiu, em alguns momentos, por exemplo, durante a noite, ela consumiu a energia da rede. Então, tem sim um serviço sendo disponibilizado para o consumidor ali ao longo do dia. Então, essa é a... Isso, essa é uma boa pergunta. O André me perguntou aqui se existe a capacidade de armazenamento de energia. os sistemas fotovoltaicos de geração de energia solar hoje que são colocados, até para baratear o seu custo, eles não incluem esse sistema de armazenamento de energia, ou seja, as famosas baterias, vamos dizer, que pudessem armazenar a energia. Isso é disponível para qualquer consumidor, se ele queira instalar um sistema que tenha um regime de acumulação, é disponível, mas, em geral, por ele ser um equipamento mais caro, ele ainda não compensa para o consumidor. Com esse sistema de créditos, na prática, o que acontece? A própria rede elétrica, ela funciona como essa bateria para o consumidor. Por quê? No momento que ele estiver gerando mais energia do que ele está consumindo, ele está devolvendo para a rede essa energia e está acumulando créditos. E aí, por exemplo, durante a noite, quando ele estiver consumindo energia, ele vai podendo utilizar esses créditos da energia excedente que ele gerou naquele momento. Então, a gente brinca aqui dizendo que a rede elétrica é a própria bateria, do consumidor nesse sistema que acho que a Anel, nesse sentido, foi muito feliz em disponibilizar para o consumidor porque acaba, efetivamente, reduzindo a necessidade e o montante do investimento que é necessário para a instalação desse sistema. A gente, na CPFL, já falando um pouquinho dos projetos que a gente desenvolve lá e depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe. Lá em 2012, a gente colocou em operação a usina solar de tanquinho, que é um projeto que começou a estudar a energia solar, mas a energia solar em larga escala, o que a gente diz. Então, vocês viram ali uma usina que reúne a possibilidade de gerar energia para em torno de 500 a 600 domicílios. O segundo projeto que a gente vai falar aqui hoje, que é o projeto de telhados solares que a gente está implementando em Barão Geraldo, a gente está estudando a utilização de energia solar exatamente do que a gente vinha falando até agora, que é em instalações de pequeno e médio porte, ou seja, residências, pequenos comércios e imóveis em geral, que em geral estão conectados em baixa tensão e tem uma capilaridade, uma distribuição ao longo da rede elétrica de geração de energia espalhada por toda a cidade e em qualquer bairro que esse imóvel se encontre. Os principais objetivos desses projetos sempre são de testar a tecnologia, obviamente garantir que a utilização dessa tecnologia não ofereça nenhum risco, seja para o consumidor que está utilizando, mas também para os consumidores que são ali vizinhos a essas instalações. Então, a gente tem desde uma preocupação, lógico, da condição, da qualidade de energia que a gente está fornecendo para não oferecer nenhum risco de choque elétrico ou de queima de equipamento daquele consumidor ou dos consumidores vizinhos. Mas até da própria segurança das pessoas que estão ali convivendo com a rede elétrica e também para os nossos funcionários e funcionários de outras empresas que acabam trabalhando na rede elétrica que, como algumas pessoas talvez saibam, mas a energia elétrica é um risco invisível. A gente não vê aquele risco, mas todo mundo desde que já tomou, mesmo que seja um choque pequeno numa tomada elétrica, sabe o que aquilo pode causar. A gente, em geral, tem uma preocupação muito até com crianças dentro de residência, mas quando a gente está falando de um sistema de distribuição de energia elétrica, o risco de acidente é iminente, ele exige. Então, a gente tem que se preocupar muito com a segurança dos trabalhadores também que estão acessando ali a rede elétrica. Então, esses projetos aqui também têm embutido nele o teste dessa tecnologia até para a gente garantir a operação do sistema com total segurança, tanto para quem usa quanto para quem opera esse sistema. Então, esses seriam alguns focos desses projetos. Aqui, só comentando um pouquinho, hoje, claramente, a penetração dessa tecnologia e a utilização dela no Brasil é muito pequena. Então, a gente está ali entre a primeira e a segunda onda. qual é o nosso papel como concessionária? Estar o tempo todo um passo à frente da utilização e se preparando para receber e acomodar essa geração de energia elétrica na nossa rede. Então, a gente, lógico, tem uma visão de futuro. Talvez daqui, não sei, a 5, 10, 15 anos, a gente tenha uma utilização massiva e maior desse tipo de tecnologia na nossa rede. E muito do que esses projetos de ciência e tecnologia fazem para nós simular, muitas vezes, condições futuras de utilização dessa tecnologia. Então, por exemplo, esse projeto de telhados solares. A gente vai ter num bairro ali em Barão Geraldo uma concentração grande dessa geração de energia solar, muito próxima uma da outra, que a gente vai estar simulando uma situação que talvez só ocorra efetivamente em toda a cidade, em todas as cidades da nossa área de concessão daqui a 10 ou 15 anos. Então, no fundo, é a CPFL aqui se preparando para um futuro que deve vir daqui a algum tempo. Então, aqui tem uma série de estudos que a gente tem preparado para conseguir promover a utilização desse tipo de tecnologia de forma segura e estável, sem oferecer nenhum risco para a população. Então, agora a gente vai falar especificamente dos projetos feitos sem introdução de energia solar. O primeiro projeto que a gente vai falar é o projeto de telhados solares que a gente está desenvolvendo lá em Barão Geraldo, que é um projeto mais recente que ainda está em curso e até aqui a gente mostra um pouquinho desse projeto. Ele é um projeto que tem um investimento, um volume de investimentos expressivo por parte da CPFL que gira em torno de 15 milhões de reais. É um projeto que começou em novembro de 2014 e tem a previsão aqui inicial de durar 3 anos. A CPFL conta com uma parceria intensa nesse projeto com algumas instituições que também têm uma presença muito importante aqui na cidade de Campinas. O CPQD, que até vi alguns colegas aqui já na plateia estão comparecendo. É um centro de pesquisa renomado na cidade com uma importância muito grande que tem contribuído bastante com esse e outros projetos de pesquisa na CPFL. A própria Unicamp que também é um parceiro importante da CPFL na pesquisa e tem uma presença dentro da cidade como um dos principais centros de referência de pesquisa em vários campos no país. Então, a CPFL buscou através dessas duas parcerias estar bem acompanhado e bem embasado aqui com muito conhecimento e muita capacidade de gerar conteúdo e pesquisa dessas duas, especificamente dessas duas instituições que fisicamente estão bem próximas e estão presentes aqui na cidade de Campinas. A Daimon, que é a terceira parceira nesse projeto, é uma parceria que está mais voltada para estudos relacionados às questões regulatórias e modelos de cálculo de tarifa. É uma consultoria especializada no setor elétrico na questão de tarifa e regulação econômica. A ideia desse projeto, qual foi? Foi a gente reunir uma quantidade de instalações de geração de energia solar em baixa tensão, em imóveis efetivamente residenciais e de pequenos comércios, todos em um mesmo lugar, para simular o que tipo de impacto a gente teria num futuro e entender como a nossa rede elétrica reagiria a essa instalação desses sistemas de geração de energia solar. Uma coisa, uma analogia que a gente faz aqui, quando a gente projetou a nossa rede elétrica há 30, 40 anos atrás, ela basicamente previa a geração de energia elétrica num único sentido, ou seja, basicamente o consumidor, a residência, ela recebia energia elétrica. Quando o cliente passa a gerar sua própria energia, como eu disse em alguns momentos, pode ser que ele passe a gerar mais energia do que ele consome. Então, a rede elétrica tem o fluxo invertido, ela recebe energia do consumidor, então existe uma alteração aqui. Esse tipo de estudo a gente tem feito nesse projeto e tem realizado para preparar a rede para não ter nenhum tipo de problema. qual que é a possibilidade e os principais objetivos desse projeto? Então, ao disponibilizar desde 2012, quando a NEO disponibilizou essa possibilidade dos clientes gerarem sua própria energia, a CPFL pensou nesse projeto como uma forma de analisar, como eu disse, todos esses impactos que poderiam ocorrer na rede de distribuição, para que a gente continuasse a oferecer um serviço de qualidade e não oferecesse nenhum risco para os consumidores tanto que utilizam essa tecnologia como para aqueles que não utilizariam. Lembrar que esse projeto é financiado com o recurso de P&D da NEO, que é um recurso da própria agência que estimula o investimento em ciência e tecnologia e que, no nosso caso, aqui está sendo aplicado é um recurso que vem de toda a concessão, mas está sendo aplicado praticamente integralmente aqui na região de Campinas. E a gente reuniu lá no distrito de Barão Geraldo uma possibilidade de encontrar um sistema elétrico que atendesse essas características que eram necessárias para o projeto. Aqui tem uma foto da região de Barão Geraldo. Então, ali em Barão Geraldo a gente está, além de ter um mix de clientes residenciais e comerciais todos muito próximos, a gente também tem uma proximidade da Unicamp, do CPQD e da própria CPFL que facilita a nossa pesquisa. A gente está falando de instalar num sistema elétrico lá em Barão Geraldo especificamente desse segmento que a gente selecionou, a gente está falando de mais ou menos 5 mil clientes e a nossa ideia é selecionar em torno de 200 clientes para participar desse projeto. Esse processo de seleção dos clientes já está em curso, os clientes que estavam tecnicamente enquadrados elegíveis a esse projeto já foram contactados e já evoluídos no sistema de parceria e aí a ideia é que a gente tenha uma geração de energia elétrica mais ou menos em torno de 20% do que seria o consumo desse segmento da rede. Então, é um consumo expressivo relacionado a esse segmento que foi selecionado para fazer parte desse projeto. só uma visão dos três anos do projeto a gente passou por toda uma fase de levantamento e de simulação de qual seria o comportamento da rede ao receber esses 200 sistemas de geração de energia elétrica esse foi um trabalho que tanto o CPQD quanto a Unicamp ajudaram bastante a gente se preparar e prever para a instalação desses equipamentos nesse momento agora a gente está fazendo a seleção e terminando o processo de seleção desses imóveis que vão participar desse projeto e a partir do segundo semestre a gente começa a instalação dos sistemas de geração de energia solar nesses imóveis lá em Barão Geraldo. A terceira fase do projeto compreende em coletar dados e entender qual que tem sido efetivamente o impacto na prática desses sistemas de geração e também coletar dados do desempenho individual de cada uma dessas unidades que foram instaladas no sistema elétrico. A gente conta com um site desse projeto então ele está disponível lá no site da CPFL que é www.cpfl.com.br esse é o site da CPFL e o site do projeto é o www.cpfl.com.br barra telhados hífens solares então tudo tudo junto lá está disponível toda essa um pouco dessa descrição do projeto e também é um contato através de um e-mail e de algumas pessoas que acabam trabalhando e estando 100% alocadas alguns pesquisadores nossos alocados nesse projeto e oferece tanto para a população de Campinas mas de todo o país do Brasil essa informação e essa transparência em relação ao projeto que é um dos conceitos exigidos pela agência reguladora para a execução desse tipo de projeto então falando fechando aqui o projeto telhados solares e agora passando para o projeto da usina solar de tanquinho que é um projeto um pouquinho mais antigo mas que também tratava da utilização de energia solar esse projeto a gente conta também com a parceria da Unicamp então a Unicamp também foi um parceiro nessa empreitada do projeto de energia solar de tanquinho e com a Hytron que é uma outra empresa que está baseada aqui na RMC que é uma empresa que realiza pesquisas na área de geração solar contar um pouquinho da história aqui da usina solar de tanquinho lá em 2011 quando a gente começou a falar desse projeto se hoje a gente vê que a energia solar ainda é um tema a geração de energia solar ainda é é um tema relativamente desconhecido da população imagina lá em 2011 5 anos atrás ele era um tema ainda mais desconhecido e dentro até do próprio setor elétrico ele era um tema que gerava muitas dúvidas a gente não sabia se ele seria uma fonte confiável de geração e etc a gente através de uma chamada pública da agência reguladora a gente decidiu fazer esse projeto é um projeto pioneiro aqui em Campinas e no Brasil na verdade a usina solar de tanquinho foi a segunda usina solar que entrou em operação no Brasil então um projeto bem pioneiro e a primeira aqui no estado de São Paulo ela foi um projeto que na prática tanto para nós quanto para toda a comunidade do setor elétrico serviu para desmistificar e conhecer muito da tecnologia de geração solar que por exemplo hoje está sendo aplicada em residências e no consumo das pessoas e está acessível para qualquer pessoa que queira ter essa geração então esse foi o conceito desse projeto lá atrás aqui mais alguns dados e mais alguns parceiros desse projeto só ressaltar que esse foi um projeto que iniciou em março de 2012 a usina ela entrou em operação em novembro de 2012 no final do ano é um projeto que contou com um investimento também massivo da CPFL através do programa de P&D a gente está falando de um investimento aqui de quase 14 milhões de reais e uma série de estudos que vem associados a esse projeto aqui a gente tem uma visão aérea do que que é a usina solar de tanquinho essa é uma usina que ela ocupa ela está ao lado da subestação de tanquinho da CPFL ela é uma usina que tem hoje uma capacidade como a gente disse de um megawatt de geração de energia e ela tem uma característica para quem já esteve lá ou quer visitar tem uma característica um pouquinho diferente do que seria uma usina solar tradicional uma usina solar tradicional em geral você veria todos os painéis solares iguaizinhos e dispostos na melhor forma possível que geraria a melhor quantidade de geração de energia elétrica em tanquinho o que que a gente tem como ele é um projeto de pesquisa e desenvolvimento a gente tem quatro arranjos de planta e cinco tecnologias diferentes instaladas lá basicamente o que que é tanquinho o tanquinho não é uma usina comercial e normal de geração de energia elétrica ela é um laboratório a céu aberto que a gente procurou instalar ali dentro a maior quantidade de arranjos e de tecnologias possível para que a gente efetivamente pudesse simular e testar essa tecnologia por exemplo a gente tem um dos arranjos que a gente tem ali na usina solar de tanquinho ele simula o telhado de uma casa então lá em 2011 quando a gente concebeu esse projeto a gente já vislumbrava que a energia solar poderia ser no futuro utilizada por exemplo em residências e a gente construiu lá em tanquinho parte da usina simulando por exemplo a disposição de painéis solares no telhado de uma casa e aí todo esse conhecimento que a gente acumulou na usina solar de tanquinho a gente aplica hoje nesse projeto de telhados solares então em residências e pequenos imóveis aqui só comentar um pouco então como eu disse essa usina ela está dividida em alguns segmentos testando diversas formas de geração de energia solar então ele é um ele é um laboratório efetivamente a céu aberto testando tecnologias com maior menor eficiência mais baratas mais caras com diversos tipos de estruturas e também de materiais que são utilizados ali então como eu disse esse por exemplo é um arranjo que ele simula aplicação no telhado de um imóvel de uma residência então ele está por mais que ele esteja ali em grande quantidade ele está simulando uma conexão que poderia ser feita em qualquer em qualquer casa então eu acho que eu não sei também quanto que eu já consumi do meu tempo já a gente por tradição da família gosta de falar bastante então está no sangue não tem muito jeito então eu encerro aqui a minha fala me coloco à disposição para perguntas aqui tem algumas fotos também dos próprios projetos que a gente tem lá e deixo aberto também tanto a população como qualquer instituição ou mesmo as autoridades aqui a disponibilidade de visita e conhecimento das nossas estruturas dos projetos que estão sendo executados lá obrigado Felipe queria também registrar aqui a presença do Sebastião Sebastião Arcanjo ex-vereador dessa casa ex-deputado e gerente de relações institucionais da CPFL seja bem-vindo meu amigo o Paulo José Pereira Curado que é o gerente de redes convergentes do CPQD representando José Eduardo Azaride que é o vice-presidente também do CPQD o Oswaldo Cruz que é diretor de engenharia da EBS Empresa Brasileira de Energia Solar o Matheus Saliba que é trein da EBS Luiz Antônio da Silva assessor do vereador Canário o Leandro de Lima Oliveira que é assessor do vereador Luiz Cirilo e fazendo aqui uma correção o Felipe Calado também assessor do vereador Jota Silva que é presente vou passar a palavra inicialmente para o vereador Jorge da Farmácia depois a gente vai estar abrindo para as perguntas bom dia a todos cumprimentar o nosso presidente André Von Zubbe aqui que sempre trazendo algumas inovações para nós e dizer para você André que a gente vai chegando a algumas fases da nossa vida e eu percebi o carinho que você tem por esse moço aí Felipe que conhece desde pequenininho Felipe você não queira saber como é gostoso a gente que está aqui e receber uma pessoa como você um jovem um jovem promissor falando de coisas aí inovadoras para nós é fantástico e eu percebi a alegria do André quando ele mencionou você para registrar aqui a sua presença aqui e representando a CPFL então obrigado mesmo gostaria de agradecer em nome da comissão que eu estou junto com o André já vai para o quarto quarto ano juntos nessa comissão e essa comissão cada vez vem desenvolvendo aqui na Câmara Municipal trazendo vários temas e esse é um tema atual então obrigado aí pela pela sua apresentação e eu rapaz eu não consigo entender assim como como que vai funcionar por exemplo a energia ela vem para nós aí entra dentro da nossa casa ali aí você vai colocar agora um aparelho que ele vai fazer a captação de energia a gente vai utilizar essa energia e o restante vai devolver na rede não tem um confronto assim de energia como que funciona isso? explica para mim por favor o que é essa é uma dúvida bem comum assim e a gente quando tem o contato com as pessoas isso é uma a gente sempre tenta pensar em algo até na física da coisa ali né por exemplo se fosse um cano de água né pô tem uma água entrando uma água saindo acho que uma uma das das melhores vantagens dessa tecnologia é que ela esse equipamento que é o inversor né que ele é instalado junto com com o painel solar ele tem a capacidade de através dos comandos que ele tem ali embutido ele faz esse equilíbrio dentro da rede e ele é o responsável por fazer essa conexão com a rede externa da residência e ele entende ele faz todo o equilíbrio ali da energia daquela instalação elétrica e ele é o que é responsável dele entender olha naquele momento eu estou gerando a energia suficiente para abastecer aqui esse móvel então eu vou usar a energia basicamente do meu do meu do meu painel solar se eu estiver gerando mais eu vou equilibrar esse excedente com a rede elétrica e do contrário quando não existe a geração ele mesmo solicita essa energia da rede então o que a gente sempre gosta de ressaltar é que a rede elétrica ela tem que sempre funcionar num equilíbrio entre geração e consumo e é exatamente esse equipamento que faz esse balanceamento então o equipamento o que ele faz ele vê o sinal da rede copia esse sinal e se sincroniza através dele obviamente para o cliente isso é transparente o equipamento ele funciona sozinho e como disse sem supervisão então é um equipamento que ele tem uma tecnologia embarcada muito broa e ele foi uma condição necessária para que a gente pudesse usar esse tipo de energia conectada à rede simultaneamente uma coisa que é importante mencionar que também é uma dúvida em geral que as pessoas têm eu acabei esquecendo de mencionar isso na minha fala é que até por uma questão de segurança esse tipo de sistema ele só funciona quando a rede elétrica está disponível exatamente por quê porque ele tem que fazer esse balanceamento imagina numa situação por exemplo que a gente tem por algum infortuito por algum problema acabou a energia naquele bairro até para não danificar o equipamento para não oferecer nenhum risco à população esse equipamento esse inversor o que ele faz ele se desconecta da rede então mesmo que a gente esteja por exemplo no meio dia que é o pico da sua geração de energia se a rede parar a rede por algum momento der alguma falha a sua geração de energia também para e você também vai ficar sem energia por quê? imagina que um bairro todo uma cidade toda por algum problema teve um momentâneo ali de desabastecimento ou seja está sem energia você com o seu painel solar não vai conseguir abastecer a cidade toda então se você não se desconectar da rede você vai ter um risco de problema para o seu equipamento então o inversor ele tem esse mecanismo de segurança para o próprio equipamento e para a própria segurança ali da residência então essa é uma dúvida também que em geral as pessoas têm e isso é na prática o que a gente sempre gosta de explicar é que essa é uma forma de tornar seguro tanto para quem utiliza e naquele sentido que eu falei das pessoas que trabalham na rede porque o que acontece quando a gente tem algum tipo de interrupção a gente vai mandar as equipes lá da CPFL fazer algum reparo na rede ele precisa ter a certeza de que aquela rede está desligada e não está energizada se você tiver algum tipo de geração injetando energia ali ele pode tomar um choque sofrer um acidente então esse é um mecanismo que garante a segurança tanto de quem consome para não danificar o seu equipamento mas também para quem trabalha na rede então tem essa preocupação por exemplo as pessoas um consumidor de uma casa um comércio uma indústria caso eles queiram colocar esses equipamentos como que eles fazem eles tem que procurar uma empresa eles procuram a CPFL tem alguma empresa que já está cadastrada que eu posso entrar no site e procurar determinada empresa que possa fazer essa substituição para mim hoje no mercado a gente tem como é que funciona a gente tem algumas empresas que oferecem esse tipo de serviço de instalação desses equipamentos até Campinas é uma é uma cidade bem privilegiada porque acho que até pela presença da Unicamp por ser um polo de inovação e de ciência e tecnologia a gente vê que até pela média brasileira a gente vê muitas empresas desse equipe que prestam esse tipo de serviço e instalam esses equipamentos nas residências instaladas aqui em Campinas a própria CPFL ela tem uma empresa do grupo não é a distribuidora que oferece esse tipo de serviço hoje somente para clientes de médio grande porte ou seja a gente ainda não oferece esse serviço para clientes residenciais então a gente faz isso através da CPFL eficiência mas eu vi até acho que numa das menções da presença tem dois membros aqui da EBS então a EBS é uma empresa que está baseada aqui em Campinas que oferece esse tipo de serviço tem feito até bastante propaganda tem investido bastante no marketing também já fez alguns projetos de parceria com a gente então estou citando aqui a EBS porque está presente mas tem outras empresas que estão presentes em Campinas que oferecem esse tipo de geração esse serviço de instalação e às vezes até de manutenção desses equipamentos para os clientes e a própria CPFL através da sua empresa de eficiência energética também oferece a capacidade de fazer um projeto instalar os equipamentos e oferecer toda essa assistência e esse conhecimento para a população que efetivamente não tem o conhecimento necessário para fazer essa instalação aí só comentar todas as instalações independentemente por quem ela seja feita seja pela CPFL eficiência ou por qualquer outra empresa no mercado todo equipamento de geração de energia elétrica que está conectado à rede ele precisa pedir autorização para a CPFL dentro das regras estabelecidas pela agência reguladora pela ANEL que estão ali naquela resolução basicamente o trâmite o que é? o dono do imóvel apresenta um projeto com as condições técnicas daquela instalação a CPFL avalia e tem um prazo regulatório de até 45 dias responder para o cliente e fazer a inspeção ali e determinar que está tudo ok para ele se conectar então é um procedimento que é necessário até para garantir a segurança e a operação na rede e que está estabelecido nas regras da agência reguladora então não foi uma regra que a CPFL estabeleceu ou não é uma regra que vale para o Brasil todo caso os clientes tenham dúvida quais são as fontes de pesquisa e que eles podem encontrar mais informações sobre esses procedimentos de conexão ou mesmo sobre a própria energia elétrica no site da CPFL existe algumas informações que são necessárias de qual a documentação e o trâmite para essa conexão mas no site da própria agência reguladora a ANEL existem algumas cartilhas educativas que explicam a utilização da energia elétrica e de como poderia ser feito isso através dos clientes então essas seriam um pouco das informações relacionadas a um consumidor que queira utilizar essa tecnologia e a CPFL está estimulando o pessoal a aderir a esse novo sistema sim sim a gente tem na verdade os próprios projetos de inovação eles são uma forma e a gente procura dar publicidade para eles e de novo até a própria usina solar de tanquinho a gente está aberto a receber qualquer entidade ou mesmo consumidores que tenham interesse em conhecer sobre essa tecnologia a gente através também de alguns programas educativos de eficiência energética que a gente tem eventualmente em escolas e não só em campinas em outras cidades a gente tem começado a inserir conteúdo sobre geração de energia solar porque é uma energia limpa que deve fazer parte do futuro da população e é muito importante que a gente comece a passar essa informação para as novas gerações então a gente tem inserido esse tipo de conteúdo e a gente também tem promovido uma série de atividades lógico com os usuários finais dessa tecnologia mas também com os parceiros e com os agentes que estão envolvidos em todo esse mercado então por exemplo no final do ano do ano passado a gente realizou lá na CPFL dentro do escopo desses projetos um workshop para agentes e para empresas que lidam e trabalham com a energia solar para compartilhar um pouco dos resultados que a gente tem tido e capacitar pessoas com que possam trabalhar e desenvolver atividades nesse segmento então a gente na CPFL tem tentado e tem incentivado bastante a utilização dessa tecnologia porque a gente acredita que é uma geração limpa e que vai fazer parte do futuro da população antes de você mudar de pergunta aproveitando essa mesma pergunta para esclarecer algumas coisas antes de mais nada também registrar aqui a presença do vereador Jairson Canário obrigado pela presença vereador como é que está a questão da relação custo-benefício dessa tecnologia vamos supor tanto do ponto de vista era a sua próxima pergunta desculpa desculpa não tinha combinado se você quiser fazer a pergunta tanto para o consumidor individual seja de uma empresa ou de uma casa se ele vai fazer esse investimento quanto se paga qual é o tempo de retorno disso para a gente ter como é que está essa questão e também do ponto de vista da geração por exemplo quando se faz um investimento numa usina claro que tanquinhos é experimental mas se faz um investimento está mais rentável fazer um investimento nessa energia ou fazer construir uma pequena energia de energia hidrelétrica como você prefere também tem essas pequenas centrais hidrelétricas quer dizer está compensando em outras palavras como é que está essa relação custo legal essa também é uma questão que em toda tecnologia nova sempre surge essa dúvida o quanto ela já é economicamente viável ela é vantajosa e aí dividi minha resposta aqui em dois grupos então vamos falar de energia de geração de grande porte uma usina mesmo como você perguntou comparado com usinas tradicionais no Brasil a gente já teve até agora três leilões de energia que o governo contratou energia solar para a sociedade empreendimentos de construção de energia solar o custo dessa geração ele foi bem competitivo com o custo tradicional que a gente tem de outras fontes de geração ele ainda foi um pouquinho mais elevado mais ou menos de 10 a 15% do que tradicionalmente tem sido negociado em grandes centrais hidrelétricas ou outras fontes de geração eólica por exemplo através do vento mas foi uma forma também do governo federal incentivar e aumentar o ganho de escala e tentar trazer essa tecnologia e até fabricantes nacionais e estabelecer uma indústria nacional dentro do país então essa energia aos poucos ela já no nível nacional e de grande porte ela vai começa a fazer parte do nosso dia a dia e a gente já a gente falou ali tanquinho ele tem a gente falou um megawatt a somatória desses três leilões a gente já negociou e já tem previsto a instalação de 4 mil megawatts no Brasil que foram de projetos de empreendimentos que foram negociados nesses leilões então já é um salto bem grande no país logicamente que isso comparado em todo o parque ainda de geração ele ainda é um acréscimo pequeno mas a gente está falando de 4 mil megawatts a gente está falando mais ou menos de um terço do tamanho da usina de Itaipu por exemplo isso já é a maior usina que a gente tem no país então já é uma quantidade de energia bem expressiva para uma tecnologia que ainda é bem nova bem nova aqui no país aí agora falando um pouquinho da residência do pequeno porte de todo mundo que queira instalar essa energia o que que a instalação de um sistema de geração da sua própria energia vai resultar para um cliente imediatamente quando esse sistema passar a operar você vai reduzir a sua conta de energia mensal ali então você vai gerar um benefício mensal obviamente você tem que fazer esse investimento desses equipamentos dá aqui alguns números que eu acho que essa é a curiosidade que as pessoas têm para uma casa média que consuma mais ou menos entre 150 ou 200 quilowatt hora que é mais ou menos uma casa média típica aqui na região de Campinas e no Brasil a gente estaria falando de um talvez um sistema que custaria entre de 12 até 15 16 mil reais então ele estaria variando mais ou menos nessa faixa é um custo de equipamento ainda caro qual que é a conta que a gente faz como você faz esse investimento e a partir daquele momento você vai ter uma redução mensal na sua conta você vai conseguir recuperar esse investimento ao longo do tempo como a gente disse ali esse equipamento em geral ele vai durar em média mais ou menos 25 anos esse investimento que você fez a nossa estimativa e aí aqui também existe muitas opiniões no mercado mas um cálculo mais conservador vai dizer que a gente dependendo lógico da residência do perfil de consumo eventualmente o cliente tem esse retorno entre 7 a 10 anos aí vai variar um pouquinho do tamanho da residência do perfil de consumo dele nessa conta então o que a gente vai dizer nos primeiros vamos dizer 10 anos a pessoa vai estar pagando o investimento e nos outros 15 anos que o equipamento tem a vida útil basicamente ela vai colher todos os benefícios dessa economia de geração de energia até a gente dentro dos projetos de pesquisa e conversando bastante com a agência reguladora e com o próprio governo na esfera estadual e federal o que a gente tem pleiteado dentro desse mercado que sejam disponibilizados mecanismos de financiamento para antecipei ali uma pergunta para a população principalmente a população que não tem acesso a mecanismos de financiamento então o próprio governo federal já chegou e tem cogitado dentro do ministério de minas e energia a pensar em linhas de financiamento incentivadas por exemplo através do FIFGTS do fundo de investimento do FGTS ou até através do próprio BNDES então acho que são políticas públicas que aqui no governo estadual a gente tem a Desenvolve SP que também oferece algumas linhas de fomento aí não para clientes residenciais para clientes de médio grande porte que queiram investir nessa tecnologia mas efetivamente ainda sendo bem transparente ainda é um investimento elevado que talvez hoje para a população em geral ainda não está disponível mas a gente entende que é uma evolução do setor e da própria economia brasileira e dos mecanismos de incentivo passar a oferecer formas mais acessíveis de realização desse investimento André isso significa que a gente está muito bem antenado e está bem energizado aqui que eu ia fazer uma outra pergunta para o Felipe justamente do CPFL se ela teria como financiar isso ele já respondeu das casas você falou quanto dá em valor mais ou menos você falou de não sei quantos megawatts em uma casa em reais 150 200 reais uma residência que você acha que compensa para dar que deu o período de 7 a 10 anos acho que a conta estaria girando mais ou menos em torno desse valor e aí a economia ela vai lógico vai variar do tamanho do sistema que você vai colocar na sua residência o que a gente em geral recomenda é que as pessoas como a gente tem aquela cobrança do volume mínimo a gente em geral recomenda que a pessoa dimensione o seu sistema de geração de energia elétrica que atenda em torno de 70 75% do consumo mensal dela porque se ela atender 100% do seu consumo ela vai estar gerando um crédito que ela nunca vai conseguir recuperar depois e ela vai continuar pagando a taxa mínima então a gente em geral é mais prudente diz olha hoje com a regra atual não faz sentido você dimensionar o seu sistema para gerar 100% da sua energia vale a pena ficar um pouquinho abaixo ali para ter um benefício ótimo então Felipe se eu pegar uma residência por exemplo que gasse 200 reais por mês e ela já querer colocar essas placas qual seria a economia dela assim mensal digamos que ele seja um consumidor por exemplo bifásico ele vai pagar uma tarifa mínima em torno de mais ou menos uns 35 40 reais 23 reais então se ele está consumindo ali 200 reais ele vai ter uma economia basicamente de 170 um pouquinho mais ali de reais no mês a mês então é uma economia expressiva todo mês a pessoa economizar ali mais ou menos esse valor então e aí ao longo do tempo ela vai recuperando esse investimento que ela fez então e agora por exemplo você falou que tem esse projeto piloto lá em Barão aí no Chapadão ou qualquer outra região de Campinas se alguém caso queira fazer essa substituição ela pode entrar em contato com a CPFL ou com as empresas aí tem aquele período que você falou que é de 30 45 dias e já pode fazer esse processo então sim a conexão e a possibilidade de geração de energia elétrica hoje ela está disponível para qualquer membro da sociedade qualquer imóvel em qualquer localidade não só em Campinas em qualquer qualquer cidade do país e basta cumprir esses procedimentos e aí em geral a gente aqui em Campinas como eu disse a gente tem uma boa disponibilidade de empresas que podem ofertar esse tipo de serviço você falou também em relação a visita quer dizer o que dá para perceber que se tratando de grandes consumidores passa a ser uma conta bem mais interessante sim tem um tempo menor de amortização em geral os grandes consumidores eles têm mais acesso também até financiamentos e a possibilidade de realizar investimentos então o que a gente tem visto até a própria CPFL fez um projeto desse através da nossa empresa de eficiência a gente em parceria com uma empresa que tem uma empresa de tecnologia Algar Algar isso a gente inaugurou algumas semanas atrás um parque de geração de energia elétrica que fica no telhado da Algar então eles têm um consumo de energia expressiva ali que é um data center que usa muito consumo de refrigeração e eles cobriram todo o seu telhado com placas de geração solar então a gente tem visto muitas empresas indústrias ou mesmo até shopping centers ou supermercados que são consumidores intensivos de energia elétrica instalarem essas placas solares na área de telhado que eles têm ali porque em geral tem muitas disponibilidades de espaço para gerar energia e como eles têm acesso a um financiamento a possibilidade de realizar o investimento conseguir recuperar esse recurso investido ao longo do tempo e com a economia na sua conta você falou em relação a visita nas escolas que possa visitar a Tanquinho qual seria o contato para que as pessoas pudessem utilizar como que faz isso é direto na CPFL ou é com você como é que faz a gente está a gente está disponível assim pode ser até através daquele site da inovação ali a gente deixou o contato dos telhados solares mas pode ser através daquele e-mail ou mesmo através de um contato nosso aqui através da área institucional ou da área de inovação então a gente a gente está sempre aberto pode ser por e-mail ou mesmo por telefone um contato basta a gente combinar e através do nosso site a gente tem lá os canais de comunicação para todo mundo que queira fazer esse contato e visitar por exemplo num prédio você pega tem sei lá 150 apartamentos como que você vai fazer essa divisão que o solar vai fazer a captação da energia como que vai colocar lá um relógio um relógio como é que vai fazer isso daí essa também é uma boa pergunta e até uma pergunta que a primeira versão da resolução lá em 2012 que foi elaborada pela ANEL ela era digamos que ela não previa muito bem esse tipo de situação na revisão dessa regra que foi feita em 2015 que passou a operar e entrar em vigor agora em 2016 ela ela passou a prever melhor esse tipo de situação aí vou dar um pouco aqui da nossa visão de como facilitar isso então digamos que realmente você tem lá um edifício um condomínio vertical um prédio que você tem ali uma série de apartamentos só tem um telhado essa é que é a briga a concorrência por espaço ali no fundo você tem duas formas de realizar a instalação e que todos se beneficiem desse da geração de energia elétrica que estaria sendo feita ali no telhado do prédio uma mais simples seria o seguinte a maioria dos condomínios tem uma conta que é comum ao condomínio então em geral quando você é de um condomínio lá o condomínio tem uma ligação um medidor de energia que representa ali todo o consumo das áreas comuns do elevador do consumo ali de iluminação das garagens etc por aquele condomínio se a instalação de geração de energia elétrica for associada a essa unidade consumidora a esse relógio a esse medidor todos os condôminos ali estariam usufruindo da redução daquela conta comum porque ela estaria abatendo vamos dizer do custo do condomínio ali então essa seria uma forma que qualquer um pode fazer a resolução passou a permitir uma possibilidade que ela é um pouquinho mais complexa que ela é o seguinte isso serve para um condomínio mas serve para qualquer outro tipo de empreendimento ela passou a permitir que se caso um grupo de pessoas se junte para criar uma usina ou um ponto de geração de energia solar eles podem criar como se fosse um regime de cotas então cada um é dono de um percentual daquele investimento daquela geração de energia que está sendo feita naquele local e ela é automaticamente distribuída através do CPF que é a identificação ou do CNPJ da identificação de quem é dono daquela cota e ela é abatida daquela conta da pessoa que tem aquele mesmo CPF é um mecanismo um pouco mais complexo mas que ele também permite que as pessoas se reúnam dentro de um condomínio sejam entre aspas donas de uma cota de um percentual daquela geração de energia e esse crédito ele vai ser abatido da conta de quem for o CPF na proporção de quem é dono daquela cota que tem que ser informada na hora da conexão e na hora da construção da usina essa é a última pergunta a usina ela produz a energia aí ela vem e ela chega até a subestação correto aí da subestação ela é dividida para aqueles transformadores aí entra na residência não seria viável para CPF se nessas subestações elas colocassem essas placas para que pudesse fazer a captação dessa energia ou não? a gente até o o modelo que a gente tem por exemplo em tanquinho ele está associado a isso assim a gente tem a subestação e a gente tem a usina solar de tanquinho ao lado da subestação então as placas estão ali instaladas nesse modelo que você falou uma dificuldade que em geral a gente vai ter a grande maioria das subestações elas não tem espaço já é disponível nesse local vou dar um exemplo aqui que talvez todo mundo aqui em Campinas conheça a gente tem a nossa subestação ali perto da Anchieta ali na rua Dona Libânia que tem até uma base e um posto de atendimento da CPFL ali ali se vou não sei quem já teve a curiosidade de entrar ou já teve a possibilidade de entrar ali dentro é um imóvel que ele foi engolido pela cidade e ali por exemplo a gente já não tem mais espaço para instalação especificamente naquele local a gente teria até um problema de sombreamento a gente tem já muitos prédios em volta e um problema de sombreamento em tanquinho ainda está em Campinas mas já é um bairro mais afastado no caminho ali para Jaguariúna a gente tinha nessa subestação um terreno que era anexo a essa subestação que era livre e que era da própria CPFL então ali casou muito bem até na foto vocês viram conseguiu preencher ali um bom espaço tecnicamente é possível você tem uma sinergia ali já com a instalação elétrica daquela subestação mas a gente tem que sempre olhar essas restrições que a gente às vezes tem Felipe uma dúvida do ponto de vista comercial como que fica a situação da CPFL uma vez que as pessoas que instalarem estarão reduzindo o seu consumo da rede que é vocês são fornecedores né isso também é uma dúvida que muitos clientes tem eles falam poxa mas vocês estão incentivando um negócio que é pior para vocês né que está reduzindo o faturamento da companhia aqui eu acho que a gente olha de duas formas né primeiro é uma questão vamos dizer assim mais de crença mesmo da CPFL e de compromisso que a gente tem até estabelecido na nossa missão na visão da companhia é a CPFL quer prestar um serviço de um serviço que a gente entende que é de utilidade pública com boa qualidade e no momento que é permitido que qualquer consumidor gere sua própria energia é cabe a CPFL aqui criar todas as condições que o cliente exerça essa possibilidade esse direito que ele tem instituído no país hoje de gerar sua própria energia e ainda mais quando a gente está falando de uma energia limpa renovável que não polui que provavelmente deve ser o futuro do país e do mundo né com essa preocupação de sustentabilidade etc que a CPFL tem muito no seu DNA então isso faz parte de uma crença a CPFL quer se incentivar e está aberto a isso lógico que a gente tem o lado comercial também e o lado econômico e o que aí é uma questão um pouco mais complexa do setor quando a ANEL ela previu esse tipo de possibilidade dos clientes gerarem a própria energia através do mecanismo de formulação da tarifa e de remuneração da empresa ela tem alguns mecanismos de defesa da própria empresa que ela todo esse consumo de energia que deixa de existir ele não prejudica a remuneração da empresa por exemplo por isso que a gente tem a cobrança de uma tarifa mínima por exemplo isso às vezes muitas pessoas tem dúvida pensa poxa é injusto às vezes ter uma cobrança de tarifa mínima é lógico que quando acontece com a gente efetivamente a gente se sente injustiçado mas de novo como eu disse o serviço ele está disponível ali para a pessoa como eu disse mesmo às vezes ao longo do dia ela gera energia mas durante a noite no painel solar ela não gera energia ela consome da rede mesmo que na somatória final no balanço final do mês ela tenha um balanço positivo e gere um crédito ela usou aquele serviço e a a CPFL ela também é remunerada por disponibilizar esse ativo e esse serviço para a população então e esse serviço vai continuar sendo prestado então por mais que as pessoas reduzam a sua conta a gente continua tendo a remuneração por esse ativo e por esse serviço que está sendo disponibilizado então aí já é um pouco mais técnico mas essa é a lógica do setor hoje como ele está posto é e numa visão mais de longo prazo você está se adequando à energia que vai ser do futuro então você já está operando numa lógica onde todo mundo vai ser fornecedor de energia todo mundo assim no limite no ideal que possa acontecer mas um grande número como já acontece em vários países serão usinas de geração de energia que você vai ter inclusive mais próximo do consumidor tem uma série de outros fatores que vão numa visão mais de longo prazo talvez equalizar essa conta bom vamos abrir então já terminou eu pedi perguntaria ao vereador Canário se tem alguma pergunta claro vocês me permitem primeiro ouvirmos aqui o vereador por favor eu peço que falem dali porque está sendo transmitido ao vivo para que seja captado me desculpe de praxe a gente primeiro oferece a palavra aos vereadores desculpe bom eu quero parabenizar primeiro todo esse investimento até mesmo da CPFL para a descoberta dessa questão da energia limpa eu vejo duas questões que eu não é que eu me preocupo mas eu queria saber como é que ficava primeiro se dentro desse projeto a CPFL pensou talvez num projeto social de baixa renda para que as pessoas também possam ter acesso nos bairros de baixa renda principalmente naqueles bairros que a CPFL tem o investimento da tarifa social outra coisa a gente sabe que o país vive aí um dos maiores países de carga tributária como é que fica essa questão se a gente vai continuar pagando porque vamos economizar e o governo vai querer receber essas taxas eu queria saber se a gente se abate também se a gente vai contribuir também com isso só naquele mínimo do serviço prestado pela CPFL vou começar de trás para frente a questão tributária a questão tributária foi uma questão amplamente debatida até no nível nacional quando esse tipo de geração iniciou então acho que pergunta também muito boa e quando a agência reguladora anel no âmbito federal definiu a possibilidade de geração de energia elétrica ela não tinha competência obviamente não é uma competência da agência reguladora de energia elétrica legislar sobre a questão tributária no entendimento quando ela fez a resolução ela entendia que toda a geração de energia elétrica que é gerada pelo consumidor você não está vendo ali a negociação de um bem ou de um serviço então não caberia a incidência de impostos sobre essa geração que é feita por um consumidor comum alguns estados foram contra e por que? com o olho exatamente na arrecadação a anel ela trabalhou fortemente no âmbito federal e aí qual que é o problema? o principal imposto que incide em energia elétrica é o imposto estadual que é o ICMS então existe ali uma disputa das esferas de poder porque no âmbito federal existia uma clara um claro direcionamento para que não houvesse essa cobrança mas alguns estados não entendem dessa forma entendem que no momento que o consumidor exporta essa energia ou devolve essa energia para a rede está vendo ali a transação de um bem alguns estados fizeram um acordo com o anel e São Paulo é um deles que isenta essa cobrança então por exemplo em São Paulo não há incidência de ICMS na energia que é gerada pelo consumidor e aí a gente tem um outro efeito em São Paulo que é o seguinte em São Paulo a incidência de impostos por exemplo ICMS na energia elétrica ela é progressiva ver o tamanho do consumo se não me engano talvez correr o risco aqui mas se não me falha a memória todo mundo que consome abaixo de 100 kWh está isento por exemplo do ICMS e a partir de 100 kWh começa uma tabela progressiva então você vai subindo em alíquotas ali se você por exemplo até nesse exemplo que a gente deu de uma pessoa que consome de 150 a 200 kWh se ela colocar o sistema de geração quase com certeza absoluta ele vai cair abaixo a conta dele vai cair abaixo dos 100 kWh e aí ela vai estar livre da incidência vai estar isenta da isenção da incidência do ICMS que é o maior imposto que incide hoje sobre energia elétrica os outros impostos PIS e COFINS que são bem menores eles ainda continuariam incidindo mas aí eles são uma alíquota bem menor e aí ele incide só sobre a tarifa residual ela não incide sobre a geração isso como o PIS e COFINS é um imposto nacional o governo federal conseguiu através do passar uma medida que isentava a geração elétrica da redução de imposto então até a economia do cliente do consumidor quando ele instala um sistema de geração fotovoltaica de geração solar ele vem sim da geração de energia que ele vem mas vem também da própria redução de incidência de impostos porque ele cai numa alíquota menor ou numa alíquota isenta então isso também gera um benefício para o consumidor aí segunda parte a primeira pergunta que você fez em relação à questão social nesse projeto a gente tinha uma característica que era importante que era o seguinte todos os sistemas de geração solar eles precisavam estar próximos uns dos outros para a gente simular uma situação futura que a gente vai ter de muita geração de energia solar então a gente escolheu o Barão Geraldo por uma série de critérios técnicos e todos os clientes que estão nessa região estão aptos e foram contactados inclusive alguns clientes de consumo bem pequeno com tarifa social obviamente o Barão Geraldo nesse segmento não atendia a uma gama ampla de bairros o que a gente fez dentro desse próprio projeto com o caráter social a gente selecionou algumas instituições sem fins lucrativos por exemplo a primeira unidade de geração solar que a gente já instalou e entrou em operação esse mês aqui nesse projeto foi a fundação Síndrome de Down então é uma fundação que lá em Barão Geraldo atende esse público e presta um serviço relacionado a pessoas com síndrome de Down e a gente instalou isento de qualquer custo da fundação lógico dentro do próprio projeto eles tem lá um prédio com uma capacidade um telhado bom a gente vai fazer uma redução de consumo de energia lá expressivo da conta da fundação e vai possibilitar que toda essa economia que ela está tendo agora vai passar a ter na conta de energia possa ser revertido em mais atendimentos e mais atuações dentro do trabalho que ela já faz então a nossa ideia até que a própria eventualmente a própria fundação seja um local de visitação e de próprio entendimento e exposição à população para que as pessoas que tenham interesse consigam conhecer e ver ali o local e consigam ser uma fonte de conhecimento também para as pessoas então a primeira unidade que a gente conectou nesse projeto a gente fez questão que fosse um projeto social que pudesse além da economia de energia gerar também um benefício de pesquisa e tecnologia mas também um benefício social para a população vamos então aqui nas perguntas já estava escrito por favor peço desculpas mais uma vez para a gente poder cumprir o nosso ritual bom dia meu nome é Edson trabalho aqui na IMA informática de municípios associados e nós temos grande interesse no desenvolvimento desse sistema para a gente até fazer uma demonstração incentivar é possível fazer uma parceria com a CPFL para fazer uma pequena aplicação em um estacionamento solar para uma demonstração essa é uma questão eu vi na sua apresentação que tem um modelo de negócio que é um modelo de negócio da CPFL como a regulamentação e o payback dos projetos eles são de longo tempo vocês vislumbram algumas dificuldades no sentido de que hoje nós temos uma tarifa que tende a se estabilizar não vai subir tanto como antes certo? é a previsão por causa da situação climática e tal corremos o risco disso mudar no futuro qual é a visão da CPFL com relação às tarifas que talvez o payback seja maior do que estejamos imaginando com o custo da energia atual você falou de geração compartilhada aí me vem a oportunidade de ver um modelo de negócio o que a CPFL poderia sugerir para a cidade incentivar um modelo de negócio de geração compartilhada em mini geração de energia já que nós temos autarquias secretarias que poderiam se juntar e fazer um consórcio e a gente ter uma uma área e depois os benefícios para todos os participantes do investimento e obtendo os benefícios estou falando várias perguntas ao mesmo tempo você me fala se aqui eu anotei aqui vamos começar pela ordem eu tenho mas vamos vamos lá acho que parceria com a IMA acho que a gente está aberto acho que temos que sempre estudar o caso entender até a questão técnica você citou por exemplo uma questão de estacionamento sempre tem que olhar um tamanho e um piloto acho que vale sempre a ideia de estudar e ver e a gente tem sim algumas eventualmente algumas possibilidades de fazer alguns testes especificamente na própria sede da CPFL a gente tem um local de um estacionamento que a gente tem alguns painéis instalados então é um conceito que pode existir e a gente está aberto sim a gente pega o contato aí na salida está feito o convite então para a gente pensar no assunto questão de projeção de tarifa muito dessa até por exemplo se você às vezes olhar até na mídia algumas pessoas vão dizer por exemplo ah não esse tipo de tecnologia pode ter um retorno até mais rápido de 5 a 6 anos a gente é um pouco mais conservador você viu que meu número a gente falou um pouquinho mais de 7 10 anos e ainda com uma certa incerteza um dos motivos dessa diferença às vezes do número e da rapidez do retorno está associado a essa premissa da tarifa a gente prefere fazer um cálculo mais conservador a gente por exemplo não computa na tarifa por exemplo as questões de bandeira tarifária se ela vai estar verde vermelha ou não a gente sempre olha a tarifa na bandeira verde que é para não não dá impressão às vezes de um compromisso de acelerar o retorno dessa tecnologia na prática efetivamente mas existe um componente de incerteza isso não dá para negar a questão é independentemente se ele é 9 ou 10 anos ou se ele vai ser 12 eu acho que ele não vai ser 25 nem perto disso então digamos que a gente estimou no início que seja 10 anos você errou em 20% 12 ainda para 25 você ainda vai conseguir recuperar o seu investimento é lógico todo mundo quer fazer a previsão mais assertiva possível mas na prática a gente não tem uma bola de cristal a gente não consegue 100% prever como vai ser o futuro geração compartilhada também acho que faz muito sentido a gente tem visto como eu disse eu citei bastante médios e grandes consumidores de energia que tem espaço mas a gente vê cada vez mais também o interesse do poder público de autarquias querendo conhecer entender melhor da geração de energia elétrica que me vem a cabeça que eu me lembro de eu ter participado a gente recebeu por exemplo a gente já recebeu a Secretaria de Energia do Estado de São Paulo lá na Usina Solar de Tanquinho acho que da própria de próprio Campinas a gente também recebeu lá já o prefeito e a gente recebeu por exemplo o metrô de São Paulo interessado em fazer alguns projetos de solar então a gente já teve algumas tratativas com a própria Sanasa também na relação do solar e alguns outros projetos de inovação que a gente tem acho que a gente busca sim parcerias na cidade e estamos sempre disponíveis com o nosso conhecimento ou também com parcerias acho que a gente sempre se prefere com uma empresa que tem presença na cidade buscar esse tipo de relacionamento é importante só para informação a sede a prefeitura o passo vai estar instalando os painéis solares para fazer esse trabalho então acho que a gente está bem dentro dessa ideia só no modelo compartilhado a entrada e a saída ela pode ocorrer após a implantação ou não? você sabe disso? eu não sei nem se isso está previsto na resolução me foge essa informação aqui mas precisaria estudar mesmo precisaria entender não sei esse tipo de detalhe específico se é possível fazer alteração depois daquele condomínio não sei dizer você tem algum modelo de negócio o vereador citou um modelo de negócio para uma determinada faixa você tem algum modelo alguma sugestão até para a Câmara aqui no sentido de impostos locais que possam ajudar na diminuição no encargo da implantação porque a gente sabe que todo o custo da implantação está no momento inicial para quem está implantando existiria algum modelo de negócio também a sugerir nesse sentido de um percentual que o órgão público poderia entrar e o restante a gente reverter dessa economia para quem está implantando o sistema não sei se eu consegui traduzir acho que no âmbito municipal nunca fiz essa reflexão assim profunda mas que me vem rápido a cabeça acho que eventualmente a gente poderia como a gente falou da questão de financiamento acho que a gente tem algumas em alguns municípios tem algumas práticas por exemplo de microcrédito de oferecimento e acho que estaria bem associado a questão de são equipamentos de menor custo que estariam mais próximos por exemplo de uma residência que se beneficia até da tarifa social de energia não sei se tem alguma agência de fomento ou alguma iniciativa de microcrédito por exemplo que poderia ser feita no âmbito municipal pensando rapidamente na questão de incidência de impostos associado à instalação eu acho que o único imposto que incide que é municipal é o ISS que aí estaria sendo incidido na parcela do serviço de instalação não sei poderia ter algum tipo de incentivo eu não sei nem qual é a alíquota para esse serviço deve ser 5% isso então seria por exemplo um exemplo de um imposto que aí está na esfera local que poderia ter algum tipo de mas ele está associado à instalação ao serviço de instalação então não sei estou aqui pensando rápido pensando alto nunca fiz nenhum estudo profundo de políticas públicas municipais que a gente pudesse fazer mas mais do que a questão financeira lógico que ela é importante mas a questão do conhecimento e da massificação da informação esse eu acho sim que o poder local tem um impacto muito grande então lógico esse tipo de sessão que a gente está tendo hoje de tentar desmistificar um pouco é super importante mas mesmo através das próprias escolas quando a gente comentou de inserir isso na essa informação e passar essa informação para a população e oferecer muitas vezes esse exemplo da utilização de uma energia limpa acho que às vezes pode ter um impacto até muito maior do que efetivamente às vezes um um benefício econômico etc porque a gente planta ali uma semente mesmo de consumo eficiente de aptidão das pessoas por uma tecnologia limpa e nova então acho que isso pode gerar também um impacto muito positivo você citou no projeto de tanquinho aqui que são várias tecnologias qual é o caminho para onde nós vamos qual é a tecnologia porque hoje estamos com silício policristalino mono e você mostrou várias tecnologias sendo testadas para onde nós vamos de painéis solares sim eu diria que hoje nos próximos anos acho que principalmente para um uso mais comum mais residencial e a gente talvez não tenha grandes disrupções na tecnologia a gente vai usar mesmo essa tecnologia que a gente vê nas fotos ali desses painéis de silício que tem uma eficiência aí girando em torno entre de 15 a 20% a gente não vai ter mesmo grandes alterações a gente estuda a gente até vinha eu vinha no caminho para cá conversando com com o colega aqui sobre algumas novas tecnologias que a gente chama de filmes finos e de de outras tecnologias que não usam silício que são painéis que a gente chama de uma tecnologia que a gente chama de painéis orgânicos que podem ser que daqui alguns alguns anos se tornem mais atingem um nível de eficiência melhor mas sinceramente isso ainda carece de muita pesquisa de muito investimento então acho que com certeza acho que nos próximos talvez 5 a 10 anos o que a gente vai ver mesmo do ponto de vista de uso massificado é basicamente essa tecnologia que está aí a gente não vai ver muita alteração o que a gente vai ver sim é uma queda no preço essa tecnologia conforme ela vai se massificando ela vai caindo o preço talvez mais para frente tenha outra outro tipo de tecnologia obrigado só complementar então essa essa informação para onde está indo recentemente acredito um ano e meio atrás o CTI que é o Renato Acha aqui de Campinas criou um laboratório justamente para desenvolvimento de tecnologia de fotovoltaico nos próprios materiais ou seja a janela do prédio já vai ser uma janela que capta não tem que instalar uma placa ou alguns outros materiais e é para isso que foi instalado esse laboratório acho que valia a pena até a CPFL aí se entrosar com esse trabalho do Ministério da Ciência e Tecnologia através do CTI que na oportunidade inclusive veio até o Ministro da Ciência e Tecnologia da época para fazer a inauguração de um laboratório o que não é muito comum normalmente são grandes instalações que eles participam mas é pelo ineditismo e também por ser talvez uma tendência do futuro já que essa energia deve ser a energia que vai substituir em larga escala as energias tradicionais no mundo então eu queria até já deixar isso como informação e para a CPFL ver se não interessa participar às vezes mais afínco desse projeto de pesquisa bom então está aberta a palavra continua para quem presente só peço que se dirijam até lá porque está sendo filmado e usar o microfone mais alguém por favor está aberta a palavra meu nome é Elvio eu trabalho com o vereador Aurélio a pergunta que a gente estava comentando ali é o seguinte a saída de energia vai ter que ter uma outra rede para sair nesse sistema ele é tudo conectado na própria instalação que já existe então é como eu disse por mais que no passado quando a gente projetou as nossas redes de energia elas foram projetadas só para ser numa direção só para entrar dentro da casa e não para sair por uma talvez uma coincidência boa e positiva do destino a rede elétrica por natureza ela é bidirecional então ela ela não tem um sentido único de trânsito da energia então o mesmo condutor que leva energia num sentido ele consegue trazer a energia para o sentido oposto então a rede por natureza por conceito ela já é bidirecional então não exige uma necessidade de uma segunda e não tem conflito então no caso não tem conflito mais alguém? por favor com vontade é Paulo Curado do CPQD eu só queria contribuir um pouquinho mais aqui com o debate a questão toda do tempo de retorno do payback depende de qual vai ser o investimento a ser feito ou seja a gente está falando muito em quanto o cliente vai ganhar mas a gente tem que fundamentalmente trabalhar em reduzir esse investimento hoje uma grande parte dos equipamentos são importados tem muita gente tentando nacionalizar e não existe nenhum incentivo para os equipamentos para serem instalados no cliente que são os impostos normais da indústria IPI CMS então dado o sentido social daquilo que está fazendo do apelo o apelo de sustentabilidade isso está faltando dentro do Brasil porque em outros países houve um incentivo muito grande e aí se você reduzir a carga tributária em vez de 12 anos ele vira 5 porque reduz pela metade o investimento a ser feito então essa era a contribuição que eu ia fazer que na hora que citou de redução da carga tributária a gente ficou muito no serviço mas esqueceu da parte do investimento cujo impacto na rentabilidade ou na atratividade é muito maior tá bom? outra coisa que contribui muito e que vai diminuir esse payback é que tem tecnologias que são complementares se você pega uma residência que gasta 200 se você colocar uma lâmpada LED ela vai gastar 100 tá certo? então o retorno ele vai ele pode ser balanceado também então reduzir os equipamentos você vai diminuir o payback mas se você diminuir também o consumo através de lâmpadas através de outras tecnologias isso vai ter um impacto muito grande no consumo colaborando pra você ter que pagar menos pra CPFL porque pode ser que em algumas situações você não consiga gerar a totalidade de energia que você consome então esses dois movimentos contribuiriam muito pra tornar essa tecnologia mais viável essa é a contribuição que eu queria falar com vocês obrigado quer fazer algum comentário? isso é importante colocar muito embora nós estamos aqui no âmbito do município a comissão se dispõe também como em outros casos a fazer gestões junto aos órgãos federais junto ao congresso nacional pra que leis de incentivo pra que a tecnologia possa ser aplicada como nós já fizemos quando o governo federal baixou a medida provisória que suspendia a aplicação da lei do bem nós nos mobilizamos junto com a sociedade com os institutos de pesquisa pra tentar derrubar e conseguimos ela acabou caducando não entrou em vigência por decurso de prazo mas foi uma forte mobilização então a nossa intenção aqui também é ajudar nas outras esferas seja federal ou estadual pra atingir esses objetivos sem dúvida nenhuma até pra fabricação aqui no Brasil de painéis fotovoltaicos nós temos que ter uma redução de custo dela pra que ela se torne competitiva senão nós vamos estar importando tecnologia então acho que nós temos capacidade nós já temos aqui na nossa região instaladas empresas que fabricam então a gente tem que buscar sempre isso reduzir esse custo de fabricação melhorar a qualidade dos produtos pra que eles tenham uma eficiência maior e com isso o custo de implantação seja o menor possível acho que essa tem que ser e nós vamos estar atuando nessa linha acho que foi bem lembrado eu já tinha até marcado aqui uma anotação de ver essa questão aí dos tributos como além desse municipal da questão federal continua aberta a palavra mais alguém quer fazer uso? não? então eu vou passar aqui pro nosso você quer falar alguma coisa? pro nosso palestrante o Felipe pra que ele faça suas considerações finais bom, acho que queria agradecer então de novo pelo convite ao André e ao Jorge da farmácia aqui porque acho que esse esse tipo de novo esse tipo de momento é muito importante quando a gente está falando de tecnologias novas que ainda existem param ainda um desconhecimento muito grande da população e acho que é dessa forma que a gente vai contribuindo efetivamente pra disseminação desse tipo de tecnologia e a gente vai contribuindo pra ter uma geração de energia elétrica mais limpa e mais moderna aqui no país me coloco também à disposição em nome da CPFL pros temas tratados aqui pra dar continuidade eventualmente e até pra pensar novos projetos de parceria e também agradecer bastante ao CPQD que tem sido um parceiro bem importante pra nós no dia a dia desse projeto então mais uma vez obrigado e parabéns pela iniciativa de estar fomentando a ciência e a tecnologia no município obrigado nós vamos então dizer que um dos objetivos da comissão é justamente a gente ter condições de estar divulgando o que está sendo feito aqui na nossa cidade na área de tecnologia pelas empresas de base tecnológica pelos institutos universidades e a CPFL é uma empresa tradicional e querida aqui no nosso município que tem desenvolvido um trabalho pioneiro isso é muito importante e nós queremos quanto município dizer pra vocês que nós nós queremos que até tenha mais ousadia aqui no município quer dizer vamos plantar novas usinas vamos fazer eu sei que tudo depende de fazer alguns pilotos para adequar dentro do modelo de negócio a gente sabe disso mas assim nós queremos que tenha até por ser sediada aqui que a gente possa estar sendo uma das cidades que mais caminham nessa direção acho que Campinas até pela sua tradição e vocação é um desejo da cidade nós temos aqui como conceito o conceito de cidade inteligente e esse conceito de smart grid de uso racional de energia de fontes renováveis está na nossa nosso objetivo está no nosso documento inclusive do plano estratégico então a gente aproveita e já faz até um convite aí uma provocação para a CPFL está cada vez mais aí vestindo aqui ver as parcerias que podem ser feitas com o município com as empresas aqui sediadas e assim nós nós pretendemos que Campinas se torne até um exemplo para o país de um modelo que sem dúvida nenhuma nós temos a clareza de que esse é o modelo do futuro quer dizer não dá mais quer dizer vocês ficam imaginando quando ele fala que na projeção aqui para 20 anos nós vamos ter capacidade instalada equivalente a 6 Itaipus você imagina alguém vai construir 6 Itaipus no Brasil e vai ter necessidade de consumo o país vai cada vez mais e nada melhor que seja uma energia limpa renovável porque não se pensa mais nessas grandes usinas você vê as dificuldades que estão sendo construídas o impacto ambiental eu também faço parte da comissão aqui do meio ambiente então a gente tem várias questões que tem que ser enfrentadas então eu até diria que quando a gente avalia custo por exemplo que foi uma pergunta que eu fiz custo da implantação quando você fala da usina custou tanto para fazer usina então a energia custa tanto então nos leilões mas quanto custou de impacto ambiental esse custo tem que ser considerado o que isso causou para toda uma região para todo o ecossistema esse custo muitas vezes ele não é computado então nós temos que levar em conta que o país tem que assumir esse custo não adianta a gente só ficar fazendo conta do valor investido vis-à-vis quanto vai ser o quilowatt-hora então eu queria colocar isso também como uma visão que a gente tem trabalhado aqui na comissão e dizer que nós queremos isso mesmo nós queremos que o consumo seja um consumo consciente racional dos nossos recursos a energia elétrica é um dos principais recursos que nós temos nós temos que ter fontes renováveis e nós queremos que cada vez mais Campinas esteja na vanguarda eu sei que já tem dado passos através desses projetos da CPFL mas nós queremos muito mais nós somos a primeira cidade que implantou ônibus elétricos quer dizer não em modelo experimental eles são comerciais foram adquiridos pelas empresas permissionárias do transporte público isso é uma coisa inédita no mundo porque existia um país que tem já mas eram modelos experimentais estavam ainda piloto não ainda em escala comercial hoje já temos até mais quando Campinas temos táxi elétrico mas nós queremos ter mais ônibus elétricos queremos ter e a CPFL é parceira desse projeto inclusive nos pontos de abastecimento isso é muito importante essa comissão tem isso como objetivo então mais uma vez parabenizar a CPFL agradecer Felipe fiquei muito feliz não só das explicações mas como disse até pessoalmente de ter aqui uma pessoa que a gente viu todo o seu desenvolvimento e fica feliz pela capacidade competência e feliz de ver você aí nesse trabalho tão importante para a nossa cidade eu acho que a gente tem que estar valorizando tudo isso mais uma vez agradecer Jorge aqui companheiro dizer para vocês que no mês que vem como a nossa reunião é na primeira quinta-feira do mês nós não teremos porque é um mês que está em recesso a Câmara e não funciona nenhuma comissão nem as comissões de debate nem as sessões de votação mas obviamente as questões importantes elas serão acompanhadas pela comissão mas nós só não teremos a nossa reunião oficial mas voltaremos em agosto para a reunião inclusive se não me engano em setembro está previsto o pessoal do CPQD na área de voz de comando de voz que inclusive tem a ver com acessibilidade que é já a comissão que o Jorge aqui preside de deficiência e pessoas com problemas de mobilidade a gente vai convidar o CPQD se não me falha a memória é para setembro para setembro esperamos ter o CPQD aqui então já fica o convite é sempre na primeira quinta-feira do mês com exceção agora de julho como eu falei recesso todos estão convidados é sempre às 10 da manhã até meio dia com transmissão ao vivo pela TV Câmara agradecer a todos vocês que vieram agradecer quem nos acompanhou pela TV agradecer toda a equipe da Câmara e da TV Câmara que deram suporte para a realização desse evento muito obrigado e a gente então se despede declarando encerrada mais essa reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Campinas muito obrigado a todos obrigado E agora nós estamos com o vereador André Von Zubem, que é o presidente da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara Municipal de Campinas. Olá, vereador, boa tarde. Quase meio-dia, boa tarde, então. Bom, vereador, essa é a última reunião desse primeiro semestre, né? E eu gostaria que o senhor fizesse um balanço das reuniões que foram realizadas até agora e que serão retomadas em agosto, como o senhor mesmo disse. Bom, as reuniões foram muito produtivas e proveitosas. A gente procurou diversificar, né? Tanto trazendo para cá empresas que são de tecnologia, como tivemos aqui hoje a CPFL, quanto institutos de pesquisa, universidades e pesquisadores com projetos muito interessantes na nossa cidade. Então a gente procurou diversificar todas as palestras desse primeiro semestre e nós temos como objetivo também para o segundo semestre usar essa mesma sistemática, porque tem sido muito proveitoso, né? Dá um leque bastante grande, as pessoas tomam conhecimento de pesquisas que nem sabiam que estavam sendo feitas aqui em Campinas e também estimula, né? Estimula que novas pesquisas sejam feitas, que novas empresas usem a tecnologia, né? Por exemplo, o que nós falamos aqui hoje, eu espero que muitas empresas busquem a tecnologia de painéis solares para ter uma geração de energia limpa. Acho que isso vai ser muito importante para a nossa cidade. Então esse é o nosso objetivo e a gente está muito contente com o que tivemos aqui nesse primeiro semestre. E dá para ver que uma das ideias, um dos objetivos da comissão é de levantar e estimular a sustentabilidade entre as pessoas, né? Claro, claro. Acho que a tecnologia tem que ter esse objetivo de buscar sustentabilidade, o consumo consciente, o consumo racional de nossos bens, sejam eles de energia elétrica, de água. A gente tem que preservar o meio ambiente. Acho que a nossa comissão tem essa ligação também como objetivo, o objetivo da nossa sociedade, né? E para muitas vezes você atingir esse objetivo, você tem que ter a tecnologia por trás para que você consiga essa eficiência, né? Por exemplo, uma empresa que tem um consumo de energia elétrica, se ela tiver mais eficiência, ela vai gastar menos energia para produzir aquele produto. Então isso é muito importante para todo o meio ambiente. Bom, vereador, agradecemos então a sua entrevista e até a volta em agosto. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Lembrando que o resumo dessa reunião você pode conferir no site da Câmara Municipal, que é o www.campinas.sp.leg.br ou também no Jornal TV Câmara, o Câmara Notícia, amanhã às 5h30 da tarde, que traz um resumo dessa reunião. Lembrando que o jornal é diário e é reprisado ao meio-dia e meia. Nós agradecemos mais uma vez a sua audiência e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho